Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Todos os acontecimentos do nosso tempo Seja no campo internacional Seja pelo fato de muitos problemas sociais Serem por nós vividos e acompanhados Causam uma situação de muita dificuldade E apreensão para todos nós Qual é o papel do cristão No meio de todas essas circunstâncias adversas Que nos causam tantos problemas Como nos posicionarmos Diante da violência, das guerras, dos conflitos Da realidade que a gente vê em todas as partes do mundo Em nosso tempo Nós somos cristãos A nossa missão é viver e comunicar A vida nova em Cristo a todos os povos A grande novidade que a igreja tem a oferecer E anunciar ao mundo É que Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem A palavra e a vida veio ao mundo Para nos fazer participantes da natureza divina E para que nós participemos da sua própria vida Esta é a missão, a tarefa que é própria da igreja Se nós somos humanos É necessário buscar sempre os caminhos da fraternidade E também estar atentos às necessidades Das pessoas mais fracas Sabemos que todos os povos No nosso ambiente e no mundo inteiro Todos têm sede de vida e da felicidade em Cristo Quando a nós acolhemos A palavra de vida eterna E nos alimentamos com o pão descido do céu Nós queremos viver a plenitude do amor E conduzir a todos ao encontro com aquele Que é caminho, verdade e vida Como a nossa fé professa Muitas vezes nós recusamos esta vida nova Ou então não perseveramos no caminho O resultado costuma ser desastroso Com o pecado Nós optamos por um caminho de morte E hoje tantas vezes nós falamos Que existe no mundo uma cultura de morte A banalização terrível da vida humana Por isso, da nossa parte como cristãos Primeiro ouvindo este apelo E depois transmitindo-o aos outros Há sempre um convite à conversão Para que participemos então Do triunfo do Cristo ressuscitado E comecemos um caminho de transformação do mundo Quando nós desejamos E procuramos a santidade Não vivemos menos, mas melhor A nossa vida humana Porque quando Deus pede mais É porque Ele está oferecendo muito mais Aí a palavra de João Paulo II Que recordei várias vezes Não tenham medo de Cristo Ele não tira nada e dá tudo Quando acompanhamos os evangelhos Descobrimos Jesus a serviço da vida Jesus é o bom pastor Que quer comunicar-nos a sua vida E que se coloca a serviço da vida Em sua palavra e em todos os sacramentos Jesus nos oferece um alimento para o nosso caminho O centro de tudo isso é a Eucaristia Centro vital da vida da igreja Da vida do cristão, do mundo, do universo inteiro E só Ele é capaz de saciar na sua Eucaristia A fome de vida e de felicidade Aquele que come de mim Diz nosso Senhor no Evangelho Este viverá Nesse banquete feliz Nós participamos da vida eterna E assim Nossa existência cotidiana Se transforma Numa missa prolongada Mas esta vida em Cristo Tem várias dimensões Vários ângulos Que precisamos entender bem Jesus Cristo É a plenitude Que eleva a condição humana A condição divina Para a sua glória Nosso Senhor diz no Evangelho de São João Capítulo 10, versículos 10 Eu vim para dar a vida Para que tenham essa vida em abundância A amizade com Jesus Não exige que nós renunciemos Os nossos desejos de plenitude da vida Porque ele ama a nossa felicidade Também aqui nessa terra Nosso Senhor não quer prometer-nos apenas uma felicidade Depois que fomos chamados para junto de Deus Diz o Senhor Na Bíblia Que nós precisamos desfrutar do mundo Da vida e das várias situações Temos que dominar Viver com a natureza Mas fazer isso com dignidade E com seriedade Pensemos, por exemplo Esses grandes desastres que acontecem Nas últimas semanas Tem nos mostrado Esse grande desastre ecológico Que está atingindo os estados de Minas Gerais E do Espírito Santo Pensemos O que isso tem a ver conosco? Tudo Porque tudo aquilo que é vida da natureza Vida das pessoas envolvidas Tudo toca também em nosso coração E não podemos nos omitir Não podemos nos sentir irresponsáveis Diante de todas essas coisas A igreja e todos nós Somos chamados a estar A serviço De uma vida completa para todos Mas as condições de vida De muitas pessoas Abandonadas Excluídas Em sua miséria Em sua dor Pessoas que são ignoradas Tudo isso contradiz o projeto do Pai O Pai quer que todo mundo Tenha essa vida em plenitude E aqui nasce um desafio Para nós cristãos Para não cultivarmos uma cultura Da morte Mas a cultura da vida Os meios de comunicação Têm nos oferecido Muitas coisas a respeito Da situação terrível Em que algumas partes do mundo Se encontram Com um desprezo absoluto Da vida humana Mas muitas vezes Nos escandalizamos Com o que vemos na televisão E não olhamos ao nosso redor Para verificar As dezenas, centenas de pessoas Que são mortas Ou que morrem Pela fome Pela miséria Pelas violências Que existem no meio de nós Se nós pretendermos Fechar os olhos Diante dessa realidade Não somos defensores Da vida Do reino de Deus E nos situamos No caminho da morte São João Numa de suas cartas Diz De forma contundente Nós sabemos Que passamos da morte Para a vida Porque amamos os irmãos Integral para as pessoas De humanização De reconciliação E de inserção social Por isso nós cristãos Não deixamos que qualquer Situação humana Aconteça em vão Ao nosso lado Nasce imediatamente A nossa responsabilidade Da caridade Da conscientização Da ajuda Às pessoas Para viverem Segundo o que Deus Pensou para todos A missão da igreja É comunicar a vida A vida Quando a gente A oferece Quando nós a doamos Ela se multiplica Uma vida Que fica isolada Ou fica na comodidade Ela se enfraquece Os que mais desfrutam Do sentido profundo Da vida São aquelas pessoas Que deixam a segurança Na margem E mergulham Se apaixonam Pela tarefa De comunicar vida Às outras pessoas Sabemos que o projeto De Jesus E nessa semana Na festa de Cristo Rei Ficou muito claro Para nós O projeto de Jesus É instaurar O reino de seu pai Por isso ele pediu Aos seus discípulos Proclamem que está chegando O reino dos céus E o reino dos céus É o reino da vida Não é o reino Só para depois da morte Mas é o reino de Deus Aqui Para o nosso tempo Nós assumimos O compromisso De uma grande missão Que nos pede O aprofundamento De todas as razões E motivações Que permitam Converter cada cristão Num discípulo Num discípulo Missionário Por isso é necessário Que cada um de nós E você e eu Estamos envolvidos nisso Cada um de nós Tome essa consciência Da nossa responsabilidade Missionária Onde encontraremos Compartilhar E compartilhar Como Jesus fez Então nós olhamos Para Nossa Senhora E reconhecemos nela Uma imagem perfeita Da discípula Missionária Ela nos exorta A fazer o que Jesus fez Para que possamos Ter a vida Em plenitude Essa firme decisão Missionária Deve tomar conta Das dioceses Das paróquias Das comunidades Todas as estruturas Pastorais A conversão Pessoal E a conversão Também no trabalho Pastoral Pede que nós Submetamos tudo A serviço Dessa instauração Do reino da vida Nós encontramos Um modelo Nas primitivas Comunidades cristãs Dos primeiros tempos Que buscaram Novas formas Para evangelizar De acordo com as culturas E as circunstâncias Não nos esqueçamos Que como nos assegura Jesus Onde dois ou mais Estão reunidos Em seu nome Ali ele está presente Então ele está presente No meio de nós Nós vamos buscar Continuamente Com o novo ardor Missionário Também no mundo Em crise Em que nós encontramos Vamos buscar Chegar aos mais distantes Que as vezes Não estão do outro lado Do mundo As vezes estão Pertinho de nós Os discípulos São formados Com esse coração Universal Coração aberto A todos os ambientes As culturas A todas as manifestações Da verdade Cultivando Esse contato humano E de diálogo profundo Para a salvação Das pessoas Permaneça conosco Irmão e irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Há poucos dias Eu fui à festa De Cristo Rei Dentro da novena De Cristo Rei Na paróquia Cristo Rei Um abraço Padre Centilote Os outros sacerdotes Que trabalham com você Um abraço A todo esse bonito povo Da paróquia De Cristo Rei Aliás Nesses dias Nós tivemos oportunidade De ir a vários ambientes A várias situações Diferentes Desde a semana passada Momentos de dor Momentos de sofrimento Também de muita alegria A vida cristã É feita De todas essas realidades E agora eu quero Junto com vocês Buscar a resposta A algumas perguntas Que nos foram enviadas Aliás Todas as perguntas Que nós buscaremos As respostas juntos Elas vêm da paróquia De Cristo Rei Adultos e jovens Também crianças Que apresentam Essas perguntas E a primeira delas É de Andressa Batista Eu queria saber Como é que as crianças Iriam participar No ano da misericórdia Muito obrigado Andressa As crianças São as pessoas Mais abertas Para a misericórdia Você já viu Quando a gente é criança E acontece uma discussão Uma briga Entre irmãos E de vez em quando Alguém fica preocupado Com aquela briga de irmãos No instante Com menos de cinco minutos A gente faz as pazes Nós nos aproximamos Uns dos outros Com muita facilidade Porque a criança Tem dentro do seu coração Essa raiz da misericórdia Da bondade Então O ano Jubileu da misericórdia É feito para todos Mas de forma especial As crianças Poderão ensinar-nos O caminho do perdão Da reconciliação Da paz Da misericórdia Da bondade Uns com os outros Próxima pergunta É de Cesário Moraes Eu gostaria de perguntar Com relação ao método Anticonceptivo Que a igreja Recomenda para os seus fiéis Muito obrigado Cesário Acho que você já deve ter percebido Que a igreja Evita usar Essa expressão Método Anticonceptivo A igreja usa uma outra palavra Muito bonita Chamada Planejamento familiar E o planejamento familiar Proposto pela igreja Tem um caminho Que parece o mais difícil E no entanto É o mais libertador É o caminho Que segue o ritmo natural Nós chamamos de método Billings Várias paróquias Tem grupos de pessoas Tem monitores E monitoras Pessoas que estão orientando As pessoas Para aprenderem A utilizar esse método Billings Que acompanha o ritmo natural Da vida de cada mulher E tem dado muito certo Inclusive porque todos esses outros métodos Eles causam mais problemas Do que boas soluções E quando a gente aprende E os casais Aplicam esse método Chamado do método Billings O método da ovulação Podem acompanhar O ritmo normal Da natureza humana Para se prepararem A gerar um filho Ou se existe Alguma circunstância Que pede Que não se gere Naquele momento Também a pessoa Pode fazer isso Pergunta agora É de Edson Aleixo Eu queria saber Diante da organização do Congresso Qual vai ser a participação Dos ministros da Eucaristia Nessa execução Desse processo Do Congresso Eucarístico Nacional Que vai acontecer em Belém Se existem pessoas Que deverão se envolver Diretamente No Congresso Eucarístico Nacional São os ministros Ministros da comunhão Oportunamente Os ministros serão convocados Porque deverão se inscrever E ter uma identificação própria Porque nas grandes celebrações Nós precisaremos Muito E muito Muito Dos ministros Que estarão espalhados No estádio Nas praças Nos lugares Onde acontecerão As celebrações Eucarísticas Porque vocês Que tem essa função De ser guardiães Do respeito A Jesus Eucaristia Vocês poderão ajudar Nos muito Aguardem um pouco Porque oportunamente Essa notícia Será colocada À disposição De vocês Mas vocês Devem se preparar Na participação Na vida paroquial Especialmente Nessas semanas Eucarísticas Missionárias Ou simpósios Estudos Que estão acontecendo Em todas as nossas Paróquias Helder Franco Também Da paróquia de Cristo Rei E gostaria de saber Que referências Podemos usar Para a escolha De cantos litúrgicos Muito obrigado Helder Pela sua pergunta Primeira coisa Quando Se vai escolher Os cantos Para uma missa De domingo Vamos fazer o exemplo É ver que liturgia Está sendo celebrada Daqui a alguns dias Começa o advento No próximo domingo Então nós temos Cantos Hinos Salmos Adequados Que falam Dessa expectativa Da chegada Do Senhor Então você vê As leituras Que são propostas Pela igreja Confronta com Aquilo que a comunidade Sabe cantar E aí vocês vão Escolhendo adequadamente Os cantos litúrgicos Então a primeira coisa É ver O mistério Que está sendo celebrado A segunda É justamente ver O que a comunidade Sabe cantar Porque às vezes Você vai querer Colocar um canto Que ninguém sabe cantar Então eu peço a vocês Que estejam muito atentos A isso Aproveito a pergunta Do Helder Para fazer uma recomendação No site do Congresso Eucarístico Nacional CEN 2016 Repito CEN 2016 Está disponível Uma gravação Agora feita Em uníssono Do hino Do Congresso Eucarístico Nacional Para que todas As paróquias Aprendam Domingo passado Eu fiquei muito Impressionado Porque eu fui Para o Sírio De Quaraci E vi o povo Cantando Muito bonito O hino Do Congresso Eucarístico Nacional E as paróquias Começam a colocar Esse hino Como canto De comunhão Como canto Às vezes Depois da comunhão Algumas Estão colocando Como canto De entrada Para que Quando chegar Em agosto Do ano que vem Nós todos Estejamos afiados Sabendo Cantar E cantar Bem o hino Do Congresso Eucarístico Nacional Próxima pergunta É de Letícia Araújo Também paróquia De Cristo Rei Eu gostaria de saber Qual a importância Litúrgica Da festa De Cristo Rei Dentro do calendário Litúrgico Quando você Foi à missa No dia de Cristo Rei Você percebeu A solenidade Com a qual A missa era celebrada Então quando a gente Celebra Cristo Rei O que é que nós estamos fazendo? Fizemos todo um caminho Durante o ano Litúrgico inteiro E aí Nós fazemos o que? O coroamento Dizendo que Jesus Cristo É nosso Rei Rei da paz Da verdade Da justiça E do amor Nós completamos Coroamos o ano Da igreja Com esta Solenidade De Cristo Rei Esse é o grande sentido Porque Jesus É aquele que é o mesmo Ontem Hoje Sempre Então nós acreditamos Na sua presença E no seu amor salvador Portanto A festa de Cristo Rei É como que O coroamento Do ano Da igreja Do ano litúrgico Sabendo Letícia Que no próximo Domingo Nós começaremos Um novo ano litúrgico Começaremos A celebração Do advento Do Senhor Caríssimo irmão Caríssima irmã Desejo que Nosso Senhor Abençoe E santifique A sua vida E a vida Da sua família Desça sobre todos A benção de Deus Todo poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém 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 Amém